Bom dia, meus amores! Hoje a gente vai estar falando sobre as atribuições do técnico de enfermagem. Na aula passada, nós abordamos sobre atenção primária, atenção básica, sobre a promoção de saúde. E agora a gente vai estar falando sobre o campo de atuação do técnico de enfermagem. E de início, a gente tem aqui um decreto que regulamenta o exercício do técnico de enfermagem. É o decreto número 94.406, de 8 de junho de 87. Gostaria que vocês prestassem muita atenção a esses artigos, porque cai em prova, cai no trabalhinho. E teve muita gente que errou essas questões por conta de um pequeno desenho de atenção. Então, assim, teve uma diminuição da atenção por muito pouquinho, que errou, sabe? Então, vamos lá. O técnico de enfermagem, ele exerce atividade de nível médio envolvendo orientação e acompanhamento do trabalho de enfermagem em grau auxiliar e participação no planejamento da assistência de enfermagem, cabendo-lhe especialmente A. Participar da programação da assistência de enfermagem B. Executações assistenciais de enfermagem, exceto as privativas do enfermeiro, observando o disposto no parágrafo único do artigo 11 desta lei C. Participar da orientação e supervisão do trabalho de enfermagem em grau auxiliar E participar da equipe de saúde Então, sempre que a gente vai estar falando sobre as atividades, sobre as funções do técnico de enfermagem A gente vai estar falando de um trabalho que é em grau auxiliar O técnico de enfermagem, ele trabalha junto da supervisão do enfermeiro E também ele trabalha com a sua equipe de saúde Como a gente falou na aula passada, nós temos a equipe de saúde da família Onde é composta por o médico, o enfermeiro, técnico de enfermagem, agentes de saúde Então, sempre que a gente vai estar falando dessas funções Lembra que será em um grau auxiliar Anotem isso, memorizem Para que vocês não passem despercebidos e acabem errando em provas De concurso, processo seletivo E aí aqui, dando continuidade Como eu falei, qual é o papel do técnico de enfermagem na estratégia de saúde da família Então, vamos lá Ele tem como papel participar das atividades de atenção Realizando procedimentos regulamentados no seu exercício de sua profissão na UBS Quando indicado necessário no domicílio, nos demais espaços comunitários Escolas, associações e etc Realizar atividades programadas e de atenção à demanda espontânea Realizar ações de educação e saúde à população, à distrita Conforme o planejamento da equipe Participar do gerenciamento dos insumos necessários Para o adequado funcionamento da UBS E contribuir, participar e realizar atividades de educação permanente E aí, o que a gente tem aqui É a importância do papel do técnico de enfermagem na estratégia de saúde da família Porque vai fazer parte da equipe E vai poder executar suas funções Como a educação e saúde Fazendo grupos Grupos de obesidade Grupo de tabagismo Grupo de alcoolismo Conforme vocês fazem o levantamento nas visitas domiciliares E aí vocês veem a necessidade daquela população, daquela região E em cima disso, vocês como técnico de enfermagem Podem colaborar Para fazer ali um plano, um planejamento para aquela população E podem sim realizar essas ações De orientação, de educação em saúde E aí, gerenciamento dos insumos Amuxarifado, farmácia Vocês também fazem o aprazamento A distribuição do medicamento A gente tem dentro da estratégia de saúde da família Os programas, por exemplo, hiperdia Mais para frente a gente vai estar falando mais especificamente disso Então, vocês têm um papel de suma importância Dentro da estratégia da saúde da família E aí agora A gente vai estar falando Algumas das patologias Que se enquadram Na atenção Na atenção básica E aí a gente tem aqui A ranceníase E aí o que é a ranceníase? Ela era conhecida como lepra É uma doença infecciosa causada por uma bactéria Chamada micobactéria leprae E aí como vocês estão vendo Nessa foto Aqui ao lado, né? Nessa imagem Tem aqui mostrando as protuberâncias na pele E aí A ranceníase Ela é em forma de bastonete E esse bastonete Ele acaba por infectar nervos periféricos Das células de chaua Não sei pronunciar Mas sempre que vocês veem cair em provas Que falarem Quais são as células que mais O micobactéria leprae tem Como é que se diz? Afinidade A gente vai estar falando de células De nervos periféricos E das células de chaua Tá? Então é uma doença antiga, né? Foi identificada pelo cientista Armour Hassan Em 1873 E aí, né? Aqui quem conhece Já ouviu falar na bíblia, né? Da história do leproso, né? Então é muito, muito, muito antiga, né? Tem mais de 4 mil anos E aí É uma doença Crônica Infecto-contagiosa Que possui Alta infectividade O que quer dizer? Que infecta o maior Um grande número de pessoas Mas Tem um lado positivo Ela é de baixa patogenizidade O que quer dizer o quê? Muitos de nós já podemos ter tido contato Com essa Com essa bactéria, né? E aí Mas nós não desenvolvemos a doença Porque naturalmente Nós temos imunidade Contra ela E aí É uma doença De notificação compulsória Mais pra frente A gente vai estar falando O que são notificações compulsórias Mas vocês já ficam cientes Que Hansenise Entra com notificação compulsória É de investigação Obrigatória E aí A gente tem aqui, né? Características intrínsecas Do agente etiológico Relação hospedeiro parasita Grau de endemicidade E vamos lá E a pergunta Como é que é transmitida A Hansenise, né? Então A Hansenise Ela é transmitida Pelas vias aéreas superiores Então aqui a gente tem Eu coloquei aqui a imagem Do trato respiratório superior, né? E que faz parte o quê? A cavidade nasal Faringe e laringe Então é por esses meios Que se dá A transmissão Vale por Microbacilos, né? Que adentram Essas cavidades E pode ocorrer Como eu falei, né? Existe um grau Muito alto De infectividade Porém Nem sempre, né? As pessoas adoecem Por isso que a gente Tem um número alto De infectados Mas nem tão alto, né? E aí o que que tá dizendo aqui? Eu coloquei bem Em destaque pra vocês Que o micobacterio leprae Ele não pode Ser transmitido Por abraço Beijo Relações sexuais Aperto de mão Você pegar na pele Da pessoa também Não vai transmitir Porém, todavia Relações sexuais Não está Não é 100% Não existe assim Uma pesquisa aprofundada Que dê 100% De eficácia De comprovação Mas, né? Se diz que não Se transmite Por relações sexuais, né? E aí O que que acontece? Na maioria das vezes Essa transmissão Se dá Por pessoas Que têm Um contato Íntimo E prolongado E o que que quer dizer isso? Quer dizer As pessoas que moram Na mesma casa, né? Que tem ali Um contato próximo Que tem um contato É uma convivência Muito prolongada Isso quer dizer o que? Que eu Como técnico de enfermagem Fui fazer uma Fui fazer uma visita Domiciliar De um paciente Com ranciníase E ali vai ter Um Um grau mínimo, né? De Transmissibilidade Por quê? Porque foi ali Uma visita, né? Eu não estou convivendo Diariamente com esse paciente Então Como eu falei pra vocês São gotículas Que podem ter contato Ou com a secreção Do nariz Que adentrem O trato respiratório superior E essa doença Ela tem um período De incubação Muito longo Entre o contato Da pessoa doente E o aparecimento Dos primeiros sinais Pode levar em média De dois a sete anos Então muitas das vezes Está ali, né? Incubado Em determinado momento Por algum fator Seja imunitário Genético Enfim Vai haver ali Um rebaixamento E pode acontecer O aparecimento Dos primeiros sinais Como eu falei Como eu falei anteriormente O microbactério Leprae Ele tem afinidade Pelos nervos periféricos Isso quer dizer Que ele tem afinidade Por membros superiores Que são nossos braços Os membros inferiores Que são as nossas pernas Mas que também Ela também pode se tornar Uma doença sistêmica Que compromete Articulações Olhos Testicos Gânglios E outros órgãos E aí Quais são Os sinais E sintomas Que nós Enquanto técnico De enfermagem Enquanto equipe Devemos observar Os principais sinais Que somos da doença São Manchas esbranquiçadas Hipocrômicas Acastanhadas Ou avermelhadas Com alteração De sensibilidade E aí Como eu coloquei aqui Na imagem Nessa primeira imagem A moça está aqui Com essa mancha E está coçando Então Uma das primeiras coisas Que acontece É a coceira A pessoa ali Começa com aquela mancha E começa a diminuir A sensibilidade Aquela coceira E aí Dá formigamento Choque Cãibra E com o passar do tempo Isso evolui Para a dormência A pessoa se queima Se machuca Nem percebe Porque ali Virou um local Que está com Uma baixa sensibilidade Ou até mesmo Sem a sensibilidade E aí Tem as pálpulas Infiltrações Tubérculos E nodos Normalmente Sem sintomas Está aqui Que eu coloquei Nessa outra imagem A gente tem aqui Nódulo Como vocês estão vendo Aqui A barriga Desse homem Tem as manchas Aqui nas costas Que eu poderia dizer Até que são as manchas Esbranquiçadas Porque está bem Bem difícil De visualizar A gente tem as placas Que já são bem Mais delimitadas Como vocês podem ver Aqui na barriga E a infiltração E aí O que acontece Geralmente Num local Onde tem Essas pálpulas Infiltrações Tubérculos E nodos Acontece uma queda De pelos Também acontece Queda de pelos Da sobrancelha E aí Nesse local Você está ali Num calor Que a gente tem Aqui no Acre Aquele calor louco E aí Seu corpo inteiro Está suado Porém No local Que tem ali Uma mancha Ele não soa A pele fica Extremamente seca O corpo inteiro Está suando Mas no local Da mancha Não soa E aí A gente tem Também As lesões Da rancenise Geralmente Iniciam Com hiperestesia Sensação De queimação Formigamento A coceira Que como eu falei No início Que ao final Isso aí É o início Dos sinais E sintomas E ao final Vai evoluir Para a dormência E aí O paciente Sempre ele vai Referir Dormência Diminuição De perda Da sensibilidade Calor Doa Tato Em qualquer parte Do corpo E aí A gente vai Entrar aqui No nosso Diagnóstico Deixa eu voltar Aqui Depois a gente Volta para lá Do diagnóstico Que é A gente pode Estar fazendo Diagnóstico Simples Clínico Epidemiológico Que é Análise Da história E condições De vida E o exame Dermato Neurológico Então O diagnóstico Ele pode ser Estritamente Fácil E rápido Eu vou mostrar Para vocês Como é Que é feito Esse exame Dermato Neurológico Lembra Que eu falei Que o sinais De sintomas É o que? O aparecimento Da mancha Que no começo Tem a queimação Tem a coceira E que A dano Continuidade Ali Vai se tornar Insensível Então O nosso Exame Dermato Neurológico Nada mais é Do que Testar A sensibilidade Dos locais Onde tem As manchas E a gente tem Aqui Nesse primeiro O teste De sensibilidade Térmica Onde a moça Pegou aqui Dois bastões Colocou uma água Fria E uma água Quente E ela está Colocando em cima Da mancha E perguntando Para a pessoa Você está sentindo O que? Está quente? Está frio? E provavelmente Se for um teste Positivo Essa pessoa Não vai estar Sentindo Absolutamente Nada E aí A gente tem Aqui O teste De sensibilidade Dolorosa Aqui Eles pegaram A cabeça Do alfinete E pressionaram Contra a pele Onde está O local Da mancha A ponta Do alfinete E aqui Você pode ter Certeza Que se for Positivo Essa pessoa Não está Sentindo Nada Porque Acontece A alteração Da sensibilidade E aí Aqui A gente tem O teste De sensibilidade Tátil Ela pegou Aqui Um pedacinho De algodão Está passando Ali por cima Da mancha E Esses são Os testes De Dermato Neurológico A partir Disso aqui E de uma Anamnese Coletei Ali as informações Do paciente Fez o teste Dermato Neurológico Testou Positivo Nós já temos Um diagnóstico De rancenise E aí A gente pode Estar fazendo Também Um diagnóstico Laboratorial Que é da Baciloscopia É um esfregaço Intradérmico E eu vou mostrar Para vocês Um videozinho Daqui a pouco De como que é Feito Essa coleta Da baciloscopia E aí Aqui Vou mostrar Para vocês O diagnóstico Do caso de rancenise Na atenção básica De saúde É essencialmente Clínico Por meio Do exame Dermato Neurológico Para identificar Lesões Ou áreas Da pele Com alteração De sensibilidade O comprometimento De nervos Periféricos Sensitivo Motor Ou autonômico Lembra que eu falei Que pode ocorrer Esse comprometimento Porque O microbractério Leprae Tem afinidade Pelos nervos Periféricos Então Muitas das vezes A pessoa também Perde a sensibilidade Dos nervos A funcionalidade Mesmo Dos nervos E aí Os casos Com suspeitos De comprometimento Neural Que não tem Lesão cutânea Que apresenta Alteração Sensitiva Ou autômica Sem lesão cutânea Deverá ser encaminhado Para as unidades De saúde De maior complexidade Para confirmação Do diagnóstico Aqui já vai Para a parte Da neurologia E aí Eu vou mostrar Para vocês Para a gente Fechar aqui Sobre o diagnóstico O videozinho Mostrando Como é que é Feito A baciloscopia Desculpa Desculpa A ranceníase É uma doença Infecto Contagiosa Crônica Granulomatosa E de evolução lenta Esta patologia É causada Por uma micobactéria Chamada Micobacterium lepre Que é capaz De infectar Um grande número De pessoas Ele é um parasita Intracelular Obrigatório Que apresenta Predileção Pelas células De chivan Do sistema Nervoso Periférico Macrófagos E tecido Epileal Possui Paredes Celular Rica Em lipídios Que lhe dá A característica De bacilo Álcool Ácido Resistente Quando submetido A coloração De zil Nielsen Os bacilos Mostram-se Curados Em vermelho O ministério Da saúde Recomenda Que para fins De terapia Medicamentosa A classificação Operacional Seja baseada No número De lesões Cultâneas Que o paciente Apresenta No momento Do seu diagnóstico Casos com até 5 lesões São considerados Pacientes Palsibacilares Quando apresentam Mais de 5 São considerados Pacientes Multibacilares Porém Se houver a possibilidade Da realização Do exame Baciloscópico E ele for positivo O paciente Será classificado Como multibacilar Independente Do número De lesões Outra observação Importante É que o resultado Negativo Ou seja A não visualização Do bacilo Na amostra examinada Não descarta A possibilidade Da doença A baciloscopia De raspado Intradérmico É um exame Que é o civil Diagnóstico Clínico Da vacinisa Ela deverá ser Solicitada Pelo médico Quando houver dúvida Na classificação Da forma clínica De um paciente E assim Instituir Esquema terapêutico Adequado Para ele Esse exame Também Pode ser solicitado Em caso De outras doenças Dermatoneurológicas Que podem ser Confundidas Com o possível Caso de ranceníase E em pacientes Já diagnosticados E tratados Mais que estejam Com suspeita De recidiva O indivíduo Com suspeita De ranceníase É geralmente Atendido Por diversos Profissionais Na área da saúde Desde a equipe Que o acolhe Na unidade básica De saúde Pelos médicos E enfermeiros E outros profissionais Que fazem a coleta Do seu exame Por isso A coleta Do exame De raspado Intradérmico Deve ser realizada De forma Muito criteriosa E padronizada A qualidade Desse procedimento Está intimamente Relacionada A qualidade Do resultado Do exame Após a leitura Do material As lâminas De raspado Intradérmico Coletadas Para a realização Da baciloscopia Deverão ser Corretamente Identificadas Pelo profissional Da saúde Responsável Pela coleta Após a secagem Dos esfregaços Em temperatura ambiente As lâminas Devem ser Acondicionadas Em caixas Porta-lâmina Juntamente Com o pedido médico Para serem encaminhados Ao laboratório Que fará a coloração Em leitura Caso o posto de Bem, como vocês viram Dá até uma certa agonia A gente vê ali Essa raspagem Mas lembrem Do que eu falei Que quando chega A ser um teste positivo Aquela parte Onde tem ali A mancha Ali o comprometimento Da pele A lesão É indolor Porque perdeu ali A sensibilidade Acontece esse comprometimento Das alterações De sensibilidade Então ali Dá uma agonia A gente vê Aquela raspagem Mas lembrem Que o paciente Ele não está Sentindo dor No caso ali O médico Ele só chega A passar Esse exame Se ele tiver Alguma dúvida Da classificação A gente vai ver Daqui a pouquinho Como é que se classifica A rancinise Aí voltando aqui Essas imagens aqui São de cirurgias De membros superiores Aqui o nervo Na A mão em garra Como eu falei Para vocês Acontece De comprometer Os nervos Então aqui Está acontecendo Essas cirurgias Ou para a restauração Dos nervos Ou para tentar Ali Reparar mesmo Para que esses nervos Eles voltem A ter as suas funções E a gente tem aqui Também os membros inferiores Nervo fibular Vocês estão vendo aqui Como é que fica o pé Ele fica um pé caído Porque Acaba perdendo A função mesmo Os nervos Acabam perdendo Sua função E Aí acontece As cirurgias Aqui está tendo Uma transposição De tendão De um pé caído Justamente Para devolver A função E a autonomia Dessas pessoas Com ranciníase E aí Como eu falava Nós temos Dois tipos De classificação Da ranciníase A pálsibacilar E a multibacilar A pálsibacilar São os casos Com até Cinco lesões De pele E a multi São os casos Com mais De cinco Lesões De pele Porque é que A gente Precisa Saber Sobre isso Porque Através Dessa classificação Que nós vamos Basear A nossa Poliquimioterapia Que são Os medicamentos Para tratamento Da ranciníase E isso É de suma Importância Porque A partir do momento Que o meu paciente Ele recebe A primeira dosagem Da medicação Ele corta 98% Da transmissão Então ali É como eu falei Para vocês O grande risco De transmissão É para as pessoas Que têm Um contato Íntimo Prolongado Com esses pacientes Então ali Eu já vou estar Evitando Que seja transmitido Para os familiares Dessa pessoa E aí Outro ponto Para a gente Destacar É que nos casos Que essa classificação É palcibacilar Não acontece A transmissão Apenas nos casos Que é Multibacilar E aí Lembra que A doutora Falou no vídeo Que quando É feito A raspagem Que dá positivo Automaticamente A pessoa Passa a ser Multibacilar Independente Se ela tenha Duas Ou uma Lesão Se ela For Der positivo Ali naquele Naquele teste Na baciloscopia Do esfregaço Ali Ela vai ser Classificada Como multibacilar É aí Aqui falou Sobre Essas coisas Que eu estou falando Para vocês Que a baciloscopia Está disponível A ser utilizada Como exame Complementar Para classificar E aí Vamos entender Vamos entender Aqui no quadro As quatro formas De manifestações Clínicas Da rancinise E aí A gente tem A forma clínica Indeterminada A tuberculoide A dimorfa E a visho E a visho E aí A gente tem Aqui No caso Quando é Palsibacilar Elas são Indeterminada E tuberculoide E quando são Multibacilar Que é mais de cinco Lesões Elas são classificadas Em dimorfa E visho Uiana E aí Aqui Para a gente Ter um entendimento Melhor A imagem Que é a forma Tuberculoide A forma dimorfa E a visho Visho Uiana A gente está vendo Aqui várias Está tomado De lesões Então tem Mais do que cinco Aí aqui A rancinise Indeterminada Que é uma mancha Bem esbranquiçada Quase assim Não notória A rancinise Tuberculoide Vocês verem aqui Que ela é bem Delimitada Como se fosse Uma placa A rancinise Dimorfa E a rancinise Visho Uiana Que ela já é bem Bem assim Agressiva Na pele E aí Como eu falei Conforme A nossa classificação Se é Palsibacilar Ou MUT A gente vai estar Dando início Ao tratamento E esse daqui É o nosso esquema Terapêutico E aí Nos Palsibacilar A duração Desse tratamento É de seis meses A gente vai estar Utilizando Para adultos Uma dose mensal Supervisionada De rifampicina 600mg E diária Dapsona 100mg E aí Aqui Para as crianças A gente já tem A diminuição Da dose A dapsona Passa a ser 50mg E a rifampicina 450mg E a rifampicina Eu tenho A dose mensal Que vai ser Lá Na unidade Básica De saúde Nós Enquanto técnico De enfermagem Vamos estar Fazendo A supervisão Dessa dose Vamos estar Fazendo O aprasamento Desse medicamento Então nós vamos Dar ali para o paciente A dose Mensal Que é uma única Por mês E vamos estar Dando a cartela De dar a dapsona Para esse paciente Tomar Durante Ali 28 dias Mais ou menos E ele mesmo Vai tomar esse medicamento Em casa Já quando A gente fala De lesões Multibacilar Que são aquelas Que tem mais De cinco Lesões A gente está falando De um tratamento Mais longo Que dura Doze meses E aí A gente vai ter Três medicamentos Que é a Rifampicina 600mg Dose mensal Ela permanece A dapsona Também Ela permanece Tanto uma dose Mensal Quanto uma dose Diária Quanto as doses Diárias E a A clofacimina 300mg De dose Mensal E 50mg Dose diária Então a gente vai dar Para o paciente Tanto a dapsona Quanto a clofacimina Para que ele tome em casa Diariamente E vamos estar Dando na unidade Básica de saúde Uma vez ao mês Uma dose De rifampicina Uma dose De dapsona E uma dose De clofacimina E aí Aqui nas crianças A gente tem a diminuição Da dosagem Aqui eu coloquei Esse esqueminha Para ficar fácil De memorizar E aí no paciente Palsibacilar A gente tem aqui A rifampicina E a dapsona Seis cartelas Que equivale A os seis meses E no multibacilar Rifampicina Dapsona E clofacimina Doze cartelas Porque é um tratamento Mais longo De doze meses E aí não para por aí Como eu falei Nós Quanto técnico de enfermagem Vamos agendar A cada vinte e oito dias O retorno desse paciente A gente vai convocar Todos os contatos Da casa dele E aqui eu acho Muito interessante Que Fala aqui Considera-se contato Intradomiciliar Toda e qualquer pessoa Que resida Ou tenha residido Com doente de ranceníase Nos últimos cinco anos Então eu morei lá com ele E foi descoberto Eu já saí E não moro mais Eu tenho O direito E a gente precisa Fazer esse rastreio Para que identifique Se essa pessoa Ela pode também Estar desenvolvendo A ranceníase E aí a investigação Consiste no exame Dermatoneurológico De todos os contatos Entre domiciliares Dos casos detectados E aí O exame Dermatoneurológico É aquele que nós falamos Sobre a sensibilidade E aí A gente vai ficar Supervisionando Se esse paciente Ele tem que voltar Em vinte e oito dias Porque acaba ali O medicamento dele Ele não retorna A gente vai ter ali Todo um controle E se ele não aparecer Nós vamos lá Na casa dele Né Olha E aí Seu fulano Seu fulano voltou Para continuar o tratamento O que está acontecendo Né A gente vai lá Dar continuidade A esse tratamento domiciliar E aí Também entra a questão De avaliar A cicatriz vacinal De BCG Que é aquela vacina Que a gente toma Né Quando nasce Ele contra a tuberculose E aí A gente vai seguir As recomendações Novas Com dúvidas Preconizadas Então a gente vai olhar Todo paciente Com ranciníase Ele recebe Uma segunda dose Da BCG Então esse paciente Ele vai ter As duas marcas As duas marcas No braço Direito Né Uma da primeira BCG E a outra da segunda BCG E aí Quando a gente for Na casa Avaliar os contatos Desse paciente A gente vai ver Né Olhar a cicatriz Até menos de um ano Não vacinado Vamos dar uma dose Vacinados Não faz Vacinados Sem cicatriz Às vezes foi vacinado Mas não ficou a cicatriz Vai tomar uma dose Seis meses após Maior que um ano Sem cicatriz Toma uma dose Vacinados Um ano Ai desculpa Uma dose Seis meses após Vacinados com duas doses Não faz Então nós também Vamos fazer Esse rastreio É Da família Né E também da vacinação Né Então é isso Aí sobre O diagnóstico Das reações Rancênicas Pode acontecer Reações Tanto antes Da terapia Medicamentosa Quanto após E nós devemos Estar observando Né Que pode acontecer O que Ali um Um efeito rebote Né O que era pra Tá causando ali Uma diminuição Pode acontecer um aumento Né Alterar ali As lesões E outros sintomas Né Então tudo isso aí A gente vai observar No nosso paciente E aqui tem o tipo De reação Tipo 1 E reação Tipo 2 E cada uma Delas A gente vai Agir De determinada Forma E aí o papel Do técnico de enfermagem Como eu falei Identificar As sinais e sintomas Encaminhar Os casos Suspeitos Para a unidade de saúde Observar A tomada Da dose supervisionada E orientar A cerco De efeitos adversos Realizar A ciência domiciliar Quando necessário Aprazar Doses supervisionadas E organizar Arquivos de Aprazamento Então nós temos Que ter todo Esse controle Hoje dia Dia 19 Eu acho O paciente Recebeu aqui Uma dose De riva piscina Recebeu as cartelas De dar psona E aí Vai voltar Quando? Ah vai voltar Daqui 28 dias Tudo isso Nós temos que ter O controle Encaminhar O setor competente A ficha De notificação Isso aqui É de suma importância Mais pra frente A gente vai estar falando Sobre vigilância epidemiológica Que abrange A notificação compulsória Realizar curativo Sobre a orientação E supervisão Do enfermeiro Realizar A vacina E BCG Nos contatos Conforme prescrição Como eu falei A gente vai estar avaliando Os contatos Entre domiciliares Observar se tem ali A cicatriz vacinal Se não tiver Nós vamos realizar Contribuir Participar das atividades De educação Permanente Dos membros da equipe Quanto a prevenção Manejo Tratamento E ações de vigilância Então Nós vamos estar Conversando Orientando Aquela família Porque muitas vezes Receberam o diagnóstico Será que vai passar Para mim Será que vai passar Para os meus filhos Então a gente vai lá Conversar com essa família Orientar Dizer que Quando o paciente Toma a sua primeira dose Já corta ali 98% Da transmissibilidade Então tudo isso É um trabalho Do técnico de enfermagem E essas são as referências Bibliográficas Da Hansenise E aí eu vou voltar Um pouquinho Que eu queria dizer Para vocês Que diferente Dentro do câncer de pele O câncer de pele Também ele se dá ali Por sinais Não são lesões Mas são sinais Porém não tem Falta Ausência de sensibilidade Então lembra Quando a gente for Diagnosticar Casos de Hansenise A gente sempre vai ter lesões Acompanhadas Acompanhadas De alteração De sensibilidade E aí a gente vai falar Agora Sobre tuberculose Aqui a tuberculose E aí qual é o agente Etiológico da tuberculose A TB pode ser causada Por qualquer uma Das sete espécies Que integram O complexo Microbactério-tuberculose E é que tem vários E em alguns locais O microbactério Boves Pode ter especial relevância Como agente etiológico Da TB E apresenta-se De forma idêntica Ao microbactério-tuberculose Com maior frequência Da forma ganglionar E outras Extrapulmonares Então o agente etiológico Da TB É o microbactério-tuberculose Porém tem mais seis Que também Acaba Se tornando idêntico E ocasionando a tuberculose E qual que é o meio De transmissão Também Ali por gotículas No ar A gente está vendo aqui Que é um homem Conversando com outro E no momento ali Da fala As gotículas Se espalham no ar E a pessoa pode estar Ali entrando em contato Com essas gotículas E Sendo Infectada Pela tuberculose E além disso Essas gotículas Elas ficam Suspensas no ar Então se está Num ambiente fechado Escuro Ali essas gotículas Vão passar dias E enquanto elas Estiverem lá Pode Ocorrer o risco De outras pessoas Se contaminarem E aí como que é feito O diagnóstico Da tuberculose Geralmente São sintomas Clássicos Aquela tosse persistente Seca Produtiva Febre Sudorese Emagrecimento Aí tem aqui Aqueles Como é que fala Cartazes De campanha Tose por mais de 3 semanas Pode ser tuberculose E aí já necessita De uma Investigação Vamos lá Aí a gente tem O nosso teste Nosso diagnóstico Bacteriológico O exame bacteriológico Direto do escarro É um método Fundamental Para o diagnóstico Esse exame Quando executado Corretamente Permite detectar De 70 a 80% Dos casos De tuberculose Pulmonar Em comunidade Hoje nós já temos O teste rápido Molecular Que é o que? Quando eu tenho O meu paciente Lá Que está internado E aí Ele está sob essa Investigação De tuberculose Eu vou chegar Para ele E vou perguntar Você Teve Já teve Tuberculose Já tomou Alguma medicação Para tuberculose Se ele responder Que não Nós vamos coletar Apenas uma Mostra Do escarro E aí Caso Ele responda Que sim Que ele já teve Tuberculose Que ele já fez O tratamento A gente vai ter A reincindiva Da tuberculose Nós vamos fazer Duas amostras E aí Como é que é feita Essa Esse exame Bacteriológico A gente vai Dali Identificar O coletor E aí Dar o coletor Para o paciente E orientar Olha Quando tiver No momento Que mais O senhor Produz Secreção O senhor Vai passar Uma água Na sua boca Vai cuspir Não necessita Estar em jejum E aí E aí você Esse exame Hoje Sendo Um teste Rápido Molecular Ele sai Em dois Dias Então O paciente Foi lá Fez a coleta Do escarro Vai avisar Ali para Nós A técnica de enfermagem Olha Tá aqui Já fiz a coleta Aí a vigilância Epidemiológica Vai Recolhe Essa amostra E envia Para o CAD Que é O centro De Se não me engano Centro de atenção Diagnóstica É algo assim E aí ele vai Estar levando E em dois dias Sai o resultado E aí a gente pode Estar fazendo também Aí como vocês Estão vendo aqui Nessa imagem É o esfregaço Então é parecido Com o da rancenise O da rancenise A gente tem que tirar O líquido Ali da lesão Já aqui Na tuberculose O catarro mesmo A gente faz Ali o esfregaço Aí vamos lá O diagnóstico Também pode ser feito Por imagem Na verdade As imagens Elas são Complementar Para ver Onde é que está O fluxo Ali Da tuberculose E aí pode estar Sendo feito Raio-X Tomografia E também Para auxílio diagnóstico A gente tem A prova tuberculínica Então anota aí Que é questão de trabalho E questão de prova A prova tuberculínica Somos nós Técnicos de enfermagem Que fazemos Que realizamos E aí no Brasil A gente usa A tuberculina Tuberculina PPD-RT-23 Aplicada por via Intradérmica No terço médio Da face anterior Do antebraço Esquerdo Na dose de Na dose de 0,1 ml Que é equivalente A duas unidades De tuberculina Então lembra ali Da Da seringa De De insulina Que geralmente Temperatura De 4 a 8 graus Ela não deve ser Congelada Ou exposta A luz solar Direto A injeção Do líquido Faz aparecer Uma pequena Pápula De limites Imprecísos Pálida E de aspecto Pontilhado Como casca De laranja E a leitura Da prova Tuberculínica É realizada 72 a 96 horas Após a aplicação Depois disso A gente vai medir Com a régua E o maior Diâmetro transverso Da área De endurecimento Palpável Aí que eu coloquei A imagem Para a gente ver Esse daqui É a tuberculina PPD-RT-23 Que é a que é Utilizada no Brasil E aí O que significa PPD É o derivado Proteico Purificado Que ele é obtido De bactérias mortas E é isso Que é injetado Nessa área Se o paciente Perguntar Mas o que você Está injetando Aí você já vai Saber responder E aí Como é que é feita A leitura Dessa prova Tuberculínica Como vocês viram Aqui Nessa primeira imagem Quando a gente Insere o líquido Logo Acontece assim O aparecimento De uma pálpula E aí A gente vai Depois de 72 A 96 Horas Ela virou Ali Uma manchinha Laranja E a gente Vai medir Essa manchinha Laranja Que ficou Aqui Após Esse período De 72 A 96 Horas E aí O resultado é Se for de 0 A 4 Milímetros É não Reator O indivíduo Não está infectado Ou está com Hipercessibilidade Reduzida De 5 A 9 Milímetros O reator Fraco O indivíduo Infectado É pela Pelo Microbactéria Tuberculosa Ou por outras Microbactérias Não tem ali Uma Uma Efetividade Já se o paciente Estiver com 10 Milímetros Ou mais É um reator Forte A gente poderia dizer Que é um reator Positivo O indivíduo Foi infectado Pelo Microbactéria Tuberculosa Que pode estar Ou não doente E indivíduos Vacinados com BCG Nos últimos 2 anos Deixa eu ver O que está Apitando aqui Tudo bem Dando continuidade Peraí gente Rapidinho Não Está tudo bem Começou a fazer Uma Um barulhinho Pensei que Pudesse estar Tendo alguma Interferência Mas vamos dar Continuidade E aí Como é realizado O tratamento Quanto tempo Dura o tratamento Quantos medicamentos Em todos os esquemas De tratamento Os medicamentos Deverão ser ingeridos Diariamente De uma única vez Ou seja Vocês vão ver Que é uns 3 4 medicamentos Que vão ser tomados Ali em uma única vez Tá Diariamente E aí Por que é importante Pesar o paciente Porque o nosso esquema Terapêutico Ele vai se dar Pelos quilos Pela faixa de peso Nos nossos pacientes Então a gente Então a gente tem aqui Um esquema De RHZE Que que é isso Aí aqui embaixo A gente tem Nossa legenda R de rifampicina H de isoniazida Z de piranzinamina E E de etambutol E aí Por isso que A primeira imagenzinha Lá Fala que Todos esses medicamentos Vão ser tomados De uma única vez Diariamente Então O paciente Vai estar fazendo O uso desse medicamento Diariamente E vai tomar Esses medicamentos Todos juntos E esse tratamento Ele vai se dar Dois meses Em uma fase Intensiva Que vai ser Dessas Desses quatro Medicações Aqui tem um exemplo De um esquema De 20 a 35 quilos Dois comprimidos De 36 a 50 Três De 51 a 70 Quatro Acima de 70 Cinco comprimidos E aí Aqui Nos quatro meses Que já é a fase De manutenção A gente só vai utilizar A RH Que seria A rifampicina E a isoniazida E aqui Segue O mesmo esquema Por Faixa de De peso Aí está aqui Os fármacos Que a gente utiliza O peso do paciente Quantos miligramas Ele vai tomar Por dia E é isso O esquema básico Pode ser administrado Nas doses habituais Isso aqui é importante Hein gente O esquema básico Pode ser administrado Nas doses habituais Para gestantes E dado o risco E dado o risco De toxicidade Neurológica Ao feto atribuído A isoniazida Recomenda-se O uso De piridoxona 50 miligramas Dias Então aqui As pacientes Gestantes Por ocasionar Um risco Ao feto Ela não vai Tomar Isoniazida E sim Piridoxona Então se cair na prova Qual é o esquema Terapêutico Para uma gestante Com tuberculose Aí você já vai Descartar A questão Que colocar Isoniazida Em casos Individualizados Independente Da presença De outras morbidades Quando a TB Apresenta evolução clínica Não satisfatória O tratamento Poderá ser prolongado Na segunda fase De 4 para 7 meses E deve ser definido Idealmente Na referência secundária Da tuberculose E aí é que entra a gente Porque Na unidade básica De saúde Que esse paciente Vai pegar o medicamento Então nós Vamos ficar responsáveis Por essa supervisão Vamos acompanhar Esse paciente Por 7 meses Que é o período De tratamento E aí entra aqui A atuação técnica De enfermagem Identificar os sintomáticos Respiratórios Realizar procedimentos Regulamentados Para o exercício De sua profissão Convocar Os contatos Para a consulta médica Identificar o porte De coleta de escarro Orientar a coleta de escarro Receber resultados Dados dos exames E protocolar Protocolá-los Anexá-los Ao prontuário Aplicar a vacina BCG E fazer teste Tuberculínico Após capacitação Supervisionar o uso Correto da medicação Nas visitas domiciliares Sempre a gente vai estar Fazendo essa supervisão Acompanhando se nosso paciente Está tomando o medicamento Corretamente Se ele está sentindo Algum efeito adverso Explicar Caso houver E dispensar os medicamentos Conforme prescrição Como eu falei Somos nós que vamos distribuir Esse medicamento Para os nossos pacientes E essas nossas referências Bibliográficas O que é o que é o que é o que é? Vamos lá